Nesse momento, eu quero chamar aqui, na verdade, o senhor, não é ele que canta comigo, né? Sou eu que canto com ele, mas é uma música lindíssima, Levanta-te, Jackson! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E sabe cantar junto com o Brasil lá em cima! Tantas almoças, quantos dilemas, tantas pernas no caminho, Mas eu sinto tua presença, tá tão difícil, tá tão difícil. Continua, é o senhor quem me dá forças, eu vou recomeçar. Levanta-me, estou caído, estou ferido, vem! Levanta-me, já não suporto tantas dores, vem! Levanta-me, estou caído, estou ferido, vem! Levanta-me, já não suporto tantas dores, vem! Levanta-me, Senhor! Levanta-me, não suporto tantas pedras no caminho, mas eu sinto tua presença, tá tão difícil! Eu vou continuar 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 É o Senhor que me dá forças Eu vou recomeçar Levanta-me Estou caindo Estou ferindo Levanta-me Já não suporto tantas dores Levanta-me Levanta-me Estou caindo Estou ferindo Levanta-me Já não suporto tantas dores Levanta-me Eu sei que tu és meu Ó Senhor Pô poderoso É o teu Deus Às vezes sem forças Pra seguir Eu paro em Deus É o meu princípio É o meu princípio É o meu princípio Levanta-me Estou caindo Estou ferindo Levanta-me Já não suporto tantas dores Vem Levanta-me Vem Levanta-me Isso Peça pra que Deus Levante nesta noite Para que o Senhor Te dê a força Ele serve Uma coisa De ser De ser De ser Um homem De ser Uma mulher Levanta-se Na tua igreja Levanta-me Saia esta nação Pai Levanta-me Estou caindo Estou ferindo Vem Levanta-me Já não suporto tantas dores Vem Levanta-me 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 Estou caindo Estou ferindo Vem Levanta-me Já não suporto tantas dores Vem Levanta-me Só vocês agora Com o braço do céu Vem Levanta-me Estou caindo Estou ferindo Vem Levanta-me Já não suporto Já não suporto tantas dores Vem Levanta-me Senhor Senhor Vem Levanta-me Estou caindo Estou ferindo Vem Levanta-me Já não suporto tantas dores Vem Levanta-me Senhor Levanta-me 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 Levanta-me